Olá! Bom dia! Espera. Pensava que eu ia fazer a introdução da lição de hoje. Sim, mas eu sou a professora. Mas eu também sou professor. Bom, sim. Mas por que estás falando português? Porque lembre-se que vamos fazer uma lição especial hoje para nossos amigos brasileiros. Sim. Então, vamos! E aí, galera! Tudo bem? Eu sou Fili. E eu sou Karim. E somos seus professores de espanol de idioma pro.com. A melhor forma e a mais divertida de aprender espanol. Hoje e toda sexta-feira este mês vamos fazer um vídeo assim, com a metade em português e a metade em espanol. É uma forma de dar-lhe as graças a todos nossos amigos de Brasil porque são grande parte de nossos subscritores em nosso canal de YouTube. E é por isso que queremos fazer esses vídeos especiales para vocês. E lembre-se. Mas lembre-se, galera! Vamos continuar com as leções normales no dia martes. E essas poucas leções em português com Fili é só para agradecer-lhes a vocês, nossos amigos brasileiros. Então, Fili, de que vamos falar hoje? Bom, neste vídeo de hoje vamos comparar cinco diferenças entre português e espanol. Vai ser um jeito ótimo de expandir o seu vocabulário muito rápido sem ter que estudar nada. Eu vou falar de um conceito em português e você vai explicar como esse mesmo conceito funciona em espanol. Vamos comparar as diferenças entre os idiomas. Vamos começar com um exemplo muito fácil. Vocês já sabem que em português tem muitas palavras que terminam em age. Por exemplo, cidade, umidade, sociedade, idade. Unidade. Isso. E em espanol temos palavras que são muito parecidas. Por exemplo, como podemos dizer essas mesmas palavras que eu acabei de dizer em português, como podemos dizer elas em espanol? Espanol. Eu falei sociedade. Seria em espanol sociedade. Umidade. Ok, também eu falei umidade. 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 Humidade. 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 Então vocês já estão entendendo. Quando uma palavra termina em A, D e E, le quitamos la E ao final. Para transformarla em uma palavra em espanol. Agora vocês vão tentar. Eu vou dizer uma palavra em português e vocês têm que adivinhar como transformar essa palavra em espanol. Uhum. A primeira palavra é verdade. Verdade. Como podemos dizer essa palavra em espanol? Verdade. A segunda palavra é bondade. Como podemos mudar essa palavra à versão em espanol? Bondade. Muy fácil. Buen comienzo com esta lección. Nosso segundo exemplo das diferenças na ortografia entre português e espanol tem que ver com o diminutivo. Em português, normalmente para formar o diminutivo colocamos um inho ou inha ao final da palavra. Como podemos formar o diminutivo em espanol? Hay distintas maneras de formar o diminutivo em espanol. Pero, as mais comunes são ita ou ito. Por exemplo, a palavra em português cara podemos formar o diminutivo como dizer carinha. Em espanol, como vai ser? Seria carita. A palavra moça ou mocinha em espanol quer dizer niña e o diminutivo seria niñita. A palavra anjo em português dizemos anginho na forma diminutiva. Em espanol, como podemos dizer? Angelito. Então vamos dar um exemplo de uma frase em português e vocês tem que mudarla para espanol. Essa moça tem a cara de um anjo. Com diminutivos podemos dizer essa moça tem a carinha de um anjo. Aqui temos a versão em espanol. Esta niña tem a cara de um anjo. Com diminutivo diríamos esta niñita tem a cara de um anjo. Vamos praticar um pouquinho mais com mudar o diminutivo em português ao diminutivo em espanol. Eu vou dizer uma palavra e vocês tem que mudarla. Seria amigo ou amiguinho em português. Seria em espanol amigo ou amiguito. Casa ou casinha. Seria casa ou casita. Branco ou branquinho. Seria blanco ou blanquito. Diferença número 3 entre português e espanol. O final ao em português geralmente muda para an ou on. Vamos ver alguns exemplos. Emoção. Emoção. Liberação. Liberação. Opção. Opção. Função. Função. Misão. Correção. Correção. Ação. Acción. Então, vocês vão tentar. Como podemos mudar essa frase para espanhol? A função do coração é sentir emoção e diversão. Bom, acabamos de ver muitos exemplos onde a parte de ao muda para o-n em espanhol, mas também tem casos onde a parte de ao em português muda para a-n. Vamos ver alguns exemplos disso. Por exemplo, capitão, volcão, guardião, tal, tan. Então, amigos, como podemos dizer esta frase em espanhol? O capitão é o guardião do vulcão. As vezes o final ao em português muda para a-n-o. Por exemplo, Mau Mano Hermão Hermano Verão Verano Vilão Villano Ancião Anciano Vau Bano Anal Enano 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 Agora, vamos ver um exemplo que vocês têm que mudar de português para espanhol. Ese enano Ese enano é o vilão que roubou o meu irmão no verão. No verão. Este enano é o vilão que roubou o meu irmão no verão. Diferença número 4, ao final ágem em português é feminino. E em espanhol termina en aje e é masculino. Por exemplo, a palavra á viajem muda para Também a mesma coisa pode passar com adjetivos. Por exemplo, salvagem. Podemos ver como ao final ágem muda para Então, como podemos mudar essas palavras seguintes à sua versão em espanhol? E já estamos chegando ao final da lição de hoje com diferença número 5. Às vezes, quando temos uma vocal em uma palavra em português, essa vocal pode mudar para duas vogais em a palavra em espanhol. Por exemplo, a palavra dente em espanhol muda para Diente Vento Viento Nieva Nieva Seche Siete Escola Escuela Puerta Puerta A veces, a letra e em português pode cambiar para ie em espanhol. Como também, a letra o pode cambiar para ue. Como podemos mudar essas orações ou frases seguintes à sua versão em espanhol? Tem sete puertas na escola. Hay siete puertas en la escuela. Tem muito vento e nieva. Tem muito vento e nieva. Então, amigos, esta é a leção de hoje com Philly. Se vocês gostaram. Compartem este vídeo. Denem um like. Deixem seu comentário. E nos vemos na próxima leção. Tchau! Nos vemos, amigos! Beijinhos! Não lhe fez a corona aí. Oh, é. Muito bem. Uma forma diminutiva. Em espanhol, como podemos dizer? Angelito. Vulcão. 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 Ela não sabe a palavra vulcão. Vulcão! Você vai falar agora. A-N-O. Em espanhol. A palavra moça em espanhol quer dizer... Minha. A-N-A. Tu não quer dizer a minha. A palavra moça em português podemos dizer mocinha. E isso vai para ti. A todos nossos amigos de Brasil, porque são grande parte de os suscritores em nosso canal de YouTube. Sim. Vocês do Brasil sempre têm apoiado a gente e estamos muito agradecidos por isso. Eu não sei se estou falando em português essas palavras. Eu não lhe falei nada. Para se justinhar, porque é o nosso grupo de caráter nos seus seguidores em YouTube. Tudo correu. Eu não sabia quem fala. Eu não disse quem fala. Não. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri